Oh, que saudade que eu tenho Que doce recordação Da minha casa de pália Que eu deixei lá no sertão Neste tempo eu fui amado Por um anjo divinado Minha casinha de pália Era meu doce dia Parecia uma flor de taipa Sonhando no Madagascar Parecia uma flor de taipa Sonhando no Madagascar Oh, que saudade que eu tenho Que doce recordação Da minha casa de pália Que eu deixei lá no sertão Na casinha pequenina Não houve nunca lamento Suportou a chuva forte Suportou os pés de vento Era pequenina por fora Mas muito maior por dentro Era pequenina por fora Mas muito maior por dentro Oh, que saudade que eu tenho Que doce recordação Da minha casa de pália Que eu deixei lá no sertão Lá dentro dessa casinha Viveu meu amor profundo Lá viveu a minha bela Filha do Chico Raimundo A casa menor da terra O amor maior do mundo A casa menor da terra O amor maior do mundo Oh, que saudade que eu tenho Que doce recordação Da minha casa de pália Que eu deixei lá no sertão